Uma coisa muito interessante que o YouTube fez foi em relação a desaparecer a opção de deslike do vídeo, ela tem, ela existe ainda abaixo do vídeo, como vocês podem observar nesse local, olhem para vocês verem, até aparece a opção de deslike, não gostei, e tem a opção de like, no entanto, quando a pessoa clica em deslike, não aparece a quantidade, e como você pode visualizar a quantidade de deslike em um vídeo? Então eu vou mostrar para você onde você pode visualizar essa opção, então primeiro, olha aqui para vocês verem, então está marcado como like e dislike, está aparecendo, o like só aparece a mãozinha, e o deslike aparece a mãozinha e o não gostei, e não aparece quantidade, igual está aparecendo do lado esquerdo com o gostei. Então a primeira coisa que você vai precisar fazer é entrar na opção de gerenciar vídeos, para você poder visualizar o vídeo que você deseja saber, a quantidade de deslike que você tem, nessa opção de gerenciar vídeos, eu fiz uma busca por YouTube, e olha aqui para vocês verem, coloquei a opção mais visualizações, para mostrar exatamente aquele vídeo, que é como criar um canal no YouTube, um vídeo que eu gravei há muito tempo, e foi o primeiro vídeo do canal, nesse vídeo eu obtive mais de um milhão de visualizações, na parte superior já tem a opção de gostei versus não gostei, e do lado direito, apesar de não aparecer no vídeo, quantos likes e dislike tem, nesse local, nesse painel, já aparece quando você passa o mouse por cima da porcentagem, a opção mostrando que nesse vídeo, eu obtive 17.644 likes, contra 1.112 dislikes, então nessa porcentagem você vai conseguir visualizar de todos os vídeos, então olha para você ver, no outro vídeo, na parte inferior, tive 96, tive 1.544 likes por 65, no outro foi 97,5, então quando eu passo o mouse mostra 2.536 likes e 65 dislikes, então todos esses vídeos, aparece uma opção mostrando a quantidade de likes e dislike, e isso fica muito fácil para a pessoa pesquisar, na parte superior, na busca, pesquisar pelo vídeo que deseja, e encontrar a quantidade de likes ou dislike que obteve nesse vídeo, se você descer na opção de estatística, você também pode encontrar de forma geral, em relação ao seu canal, então está marcada aqui a opção dos últimos 28 dias, e quando eu clico na opção ver mais, aparecem alguns dados, mas eu posso escolher o que visualizar, então vou na opção impressões por vídeo, clico, clico, mais métricas, e vou na opção, por exemplo, de gostei, quando eu marco a opção de gostei, aparece marcações gostei, isso durante os últimos 28 dias, pessoal, então eu obtive 9.884 likes nos meus vídeos, em geral, todos os vídeos, e se eu quiser não gostei, eu posso clicar também nesse mesmo local, mais métricas, e procurar a opção não gostei, essa opção também foi adicionada nesse painel, e eu consigo visualizar marcações não gostei, então aparece 345, e um total de 9.884 gostei, então eu posso verificar de todo o canal, nesse mesmo local, apenas adicionando essas marcações, para podermos fazer uma comparação, você inclusive pode aumentar o período, está mostrando os últimos 28 dias, você pode alterar, por exemplo, para 2021, e nesses números aparece inclusive aqui, 6.637 marcações de não gostei, contra 146.059 gostei nos meus vídeos, então se eu pegar esse ano, 2022, até o momento, eu obtive 1.937 dislikes, contra 50.000 gostei, então são dados interessantes para poder observar, espero que essa dica tenha te ajudado de alguma maneira, para você começar a observar em relação aos seus vídeos, se você estava procurando essa informação e não havia encontrado, e esse vídeo te ajudou de alguma maneira, não esqueça de inscrever aqui no canal. Valeu, muito obrigado, e te vejo no próximo vídeo. Até mais!